Olá! Hoje eu trouxe mais uma gola para o canal. Hoje eu trouxe uma gola super simples, fácil de fazer e com efeito bem fofinho. Ela para usar dobradinha assim e fica bem quentinha. Se você gostou, já deixa o seu like, continue assistindo e vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 6 e um fio compatível. No caso, esse aqui é uma lã e o tex dessa lã é 440. E me pede para trabalhar agulhas entre 6 e 7. Então, eu vou trabalhar com a agulha número 6. Eu vou precisar colocar 92 pontos na minha agulha. Então, eu coloco assim. E vou passando assim. Passo por aqui primeiro. Eu já coloquei os pontos na agulha. E vou dar um nozinho aqui. Para o meu primeiro pontinho ficar firme, não ficar laciado. Esse pedacinho que sobrou aqui, depois eu vou ajudar na costura e esconder no acabamento. Bom, o que eu vou fazer aqui nessa primeira carreira, o ponto, vai ser assim. Três meias e três tricôs. Essa é a primeira carreira. E eu vou trabalhar com o ponto de borda. Mas, o ponto de borda é opcional. E você também pode fazer em meia, em tricô, ou simplesmente passar para a agulha sem fazer. Que é o que eu vou fazer aqui. Meu pontinho de borda, eu só vou passar assim, sem trabalhar. E agora, eu vou fazer três pontos em meia. O meu ponto meia é torcido, por isso eu pego aqui, ó. Na alcinha de trás. Faço assim. Um meia. Dois. Três. Agora, três pontos em tricô. Um. Dois. Três. Novamente, três pontos em meia. Um. Dois. Três. Três. Três pontos em tricô. Um. Dois. Três. Eu vou seguindo assim, até aqui o finalzinho. E já retorno. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer três pontos em tricô. Um. Dois. Três. E o último pontinho de borda também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho, e a segunda carreira, eu vou acompanhar os pontos. Acompanhar os pontos é seguir o que está pedindo pra mim. Então, aqui, eu vou fazer o pontinho de borda, só passando pra agulha, e aqui eu vou observar. Aqui está me pedindo três pontos em meia. Então, eu vou repetir. E assim, eu percebo que a segunda carreira é igual à primeira. Eu também comecei com três pontos em meia. Vou acompanhando aqui os três pontos em tricô. Novamente, três pontos em meia. E três pontos em tricô. Novamente, três pontos em meia. E três pontos em tricô. Vou seguindo assim, até aqui, no finalzinho da carreira. Até aqui. Cheguei aqui, no finalzinho da carreira. O último pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho, e novamente, estou do lado direito do trabalho, e vou repetir essa carreira. Então, todas as minhas carreiras serão iguais. Inicia-se com pontinho de borda, três pontos em meia, três tricôs. Esse ponto é chamado de ponto barra três por três. Três meias e três tricôs. Eu vou seguindo aqui, então, com essa carreira de repetições, por aproximadamente 24 centímetros. E retorno pra mostrar. E aí Amém. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso, e eu tenho 24 centímetros. Tem aqui 24 centímetros. Eu terminei a carreira do lado direito, aqui, o pontinho ficou assim. Como meu ponto meia é torcido, ficou com esse efeito aqui. Então, esse aqui é o lado direito, e esse aqui é o lado avesso. Exatamente igual. Então, eu concluí aqui a carreira do lado direito, e agora eu vou fazer o arremate pelo lado do avesso. E eu vou arrematar acompanhando os pontos. Então, onde for tricô, eu faço tricô, onde for meia, eu faço meia. Primeiro pontinho de borda, eu vou só passar para a agulha, e aqui tá me pedindo meia. Eu faço ponto meia, e passo pontinho por cima. Eu preciso sempre de dois pontos nessa agulha aqui, pra poder passar um ponto por cima do outro. Então, eu já tenho um aqui, vou fazer mais um meia. Passo por cima. Tenho mais um ponto em meia. E passo por cima. Opa! Aqui, pé de tricô, eu faço tricô. Mais um tricô. Eu vou seguindo assim, até o final da carreira. Eu vou seguindo assim, até o final da carreira. E aí, eu vou seguindo. E aí, eu vou seguindo. Eu terminei aqui de fazer o arremate, e esse último pontinho aqui, eu vou deixar assim, e agora eu vou cortar esse fio. Eu preciso costurar aqui a lateral, eu vou dobrar assim, e costurar aqui. Então, eu vou calcular mais ou menos o tanto que eu preciso, e vou cortar o fio. Vou passar por dentro desse último ponto aqui, dessa argolinha, e prontinho. Agora, eu vou costurar. Como os dois lados são iguais, você pode escolher. Então, eu vou dobrar assim, ó. Porque aí eu vou ficar com o lado direito aqui pra fora. E a costura tá ficando assim. Eu estou pegando aqui, ó, na beiradinha, ó. Tô pegando aqui, ó. Tem dois fiozinhos aqui. Tem dois fiozinhos aqui. Pá. Pego aqui. Puxo. Aí, eu venho desse lado, e faço a mesma coisa aqui, ó. Dois fiozinhos. E assim, eu vou fazendo até o finalzinho ali. E assim, eu vou fazendo até o finalzinho ali. Ficando assim. E depois de costurada, ficou assim. A costura ficou aqui. Quase não dá pra aparecer. E tá prontinho pra ser usado. Você pode dobrar. Assim. E se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.